Porque normalmente cristãos ou crentes mais antigos, querem que o pastor, e eles sonham com aquele pastor a moda antiga, aquele pastor de terno e gravata, que não usa notebook com o símbolo do pecado original, que lê a bíblia na folha, o cara sabe folhear a bíblia, ele não aperta com o dedo, ele procura no papel, ele mostra no papel, aquele pastor que visita todo mundo, aquele pastor que quando a gente está doente, visita, quando a gente faz aniversário, visita, quando a gente está com dor de barriga, dor de cabeça, visita, esse sim é um grande pastor, não, esse é um capelão, porque biblicamente esse sujeito não é pastor, ele pode até visitar, no entanto, o centro, o centro, o centro da missão de um pastor, biblicamente falando, é preparar os santos para o ministério, esse termo preparar pode ser traduzido por capacitar, pode ser traduzido por equipar, o termo, ele é militar, ele era usado para se definir o ensino do soldado, do soldado, no manuseio da sua arma, quando o soldado ele era ensinado a manusear a sua arma, era esse verbo que era usado, o papel de um pastor bíblico, é ensinar os cristãos a manusearem a arma, a palavra de Deus, a conhecerem a palavra de Deus, um pastor bíblico, ele prega a palavra de Deus, ele ensina na escola dominical, no grupo pequeno, a palavra de Deus, e quando ele aconselha, o conteúdo do aconselhamento dele, não são insights psicológicos ou terapêuticos, mas são sim, verdades, princípios, valores da palavra de Deus, quando ele conversa informalmente, num restaurante com um amigo, que está passando por dificuldades, ele procura orientá-lo a partir da palavra de Deus, o papel bíblico de um pastor, é lidar com a palavra de Deus com integridade e relevância, integridade para que ele transmita o conteúdo da palavra, relevância para que ele perceba quais são as perguntas, os questionamentos, as necessidades e responda com a palavra. É interessante quando a gente pega o texto de Atos, capítulo 6, quando se levanta ali um problema na igreja primitiva, um grupo de cristãos de background grego, os helenistas, começam a reclamar porque as suas viúvas não estão recebendo cestas básicas e começam a pressionar os apóstolos e os apóstolos chegam para eles e dizem assim, não é legítimo, não é justo, não é sábio que nós deixemos de ensinar a palavra e orar para distribuir cesta básica. Não é que distribuir cesta básica não seja importante, o que eles estão dizendo é a luz da missão que eles têm, eles não podem abrir mão da missão deles para fazer outra coisa. Existem outros na comunidade cristã que têm a missão de acolher as viúvas dos helenistas. Os apóstolos não vão abrir mão da pregação da palavra com integridade e com relevância. Agora, por que pastores devem ensinar a palavra com integridade e relevância? O verso 13 nos responde o propósito. Até que todos, não alguns, até que todos alcancemos unidade da fé, unidade no pensamento e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A partir do próximo final de semana, a gente vai estar falando da série de aniversário que a gente vai entrar nessa questão da estatura de Cristo. Ah, eu não vou entrar nela agora, eu vou me concentrar na questão da maturidade, mas o texto diz que pastores bíblicos se concentram no ensino da palavra com integridade e relevância constantemente preparando, equipando, capacitando os crentes para que eles compreendam a plenitude da vontade de Deus nas mais variadas dimensões da vida e cresçam na direção da maturidade, se tornando parecidos com Jesus a cada dia. Um pastor bíblico não é orientado pela seguinte pergunta, os crentes da minha igreja estão se sentindo bem? Porque o pastor que se orienta por essa pergunta, ele se torna refém das vontades dos crentes. A pergunta que um pastor, que deve orientar a vida de um pastor bíblico é, as ovelhas da minha comunidade estão se tornando mais parecidas com Jesus, na medida em que eu ensino a palavra, nas mais variadas dimensões, eles estão se tornando mais parecidos com Jesus nos seus casamentos, no seu trabalho, na sociedade, nos seus relacionamentos. Agradecimentos a todos os crentes.